Quando meu amor quer, ele vai a luta Faz uma permuta com a solidão Vira paixão, algo imprevisível E é preciso amar você, minha flor Quando meu amor quer, me deixa louco Invade aos poucos o meu coração Vira paixão, um amor proibido E é preciso parar você, minha flor Nada é impossível de se controlar Nada é nada além que uma ilusão Já que só não danço com você Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou Quando meu amor quer, ele vai a luta Faz uma permuta com a solidão Vira paixão, algo imprevisível E é preciso amar você, minha flor Quando meu amor quer, me deixa louco Invade aos poucos o meu coração Vira paixão, um amor proibido E é preciso parar você, minha flor Vira paixão, um amor proibido E é preciso parar você, minha flor Nada é impossível de se controlar Nada é nada além que uma ilusão Já que só não danço com você, minha flor Já que só não danço com você Vou te amar 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 Legenda Adriana Zanotto